Signos de luz, signos mais abençoados, enfim, a luz vive nestes signos, eles transformam todos os lugares onde passam. Você faz parte desse signo cheio de luz, que enche os lugares por onde passam de energia positiva e ajudam a fazer o mundo melhor. Algumas pessoas são realmente iluminadas, conseguem sentir de longe a sua energia positiva e são naturalmente atraídas para elas. Sua bondade é muito grande e sua empatia não conhece limites. O seu desejo de transformar o mundo é muito, muito grande. Meu ser de luz, quando estamos perto de certas pessoas, sentimos mais alegria, ânimo, mais disposição de viver. Elas nos inspiram com seus exemplos, nos fazem querer conquistar mais coisas e agregam mais significados a tudo aquilo que fazemos, para que nossas jornadas estejam sempre, sempre iluminadas. Astrologicamente falando, as pessoas mais iluminadas se encontram com mais frequência em 5 signos que eu vou citar neste vídeo. Será que você faz parte de algum deles? Descubra isso agora, sem enrolação. Aries, sim, meu ser de luz. Pois sabemos que arianos são muito impacientes, o que causa atrito em muitos de seus relacionamentos pessoais, familiares, no trabalho e até no amor. Mas isso não significa que eles não tenham características positivas e não possam trazer boas coisas para pessoas próximas. A energia dos arianos é uma das mais puras e fortes da astrologia. Poucos podem competir com eles. Sempre sabem o que querem dizer e o que fazer, seja na própria vida ou na hora de aconselhar alguém. Compartilhem sua energia com muita frequência. Meu ser de luz, sempre fazem com que as pessoas ao seu redor sintam-se melhor após uma conversa. Você pode se abrir com um ariano sobre qualquer assunto e com certeza de que você sairá melhor. Os nascidos sob esse signos são empáticos, responsáveis e determinados a ajudar a sua companhia. E sim, podem fazer milagres com apenas uma conversa. Para você, ariano, a sorte vem em fase. Uma longa sequência de má sorte, seguida de uma longa sequência de boa sorte. Perceba que nem tudo está sob seu controle, mas você é uma pessoa de luz e sempre atrai boa sorte para você. Em vez disso, comece calmamente a plantar a semente para um futuro mais feliz de todos que te rodeiam. E quando elas florescerem, não terá mais nada a ver com sorte e sim com o seu brilho próprio. Câncer, os cancerianos, apesar de muitos não acreditarem, têm o dom de descomplicar tudo que faz as coisas e tornar situações muito difíceis em algo trivial e de simples solução, quando realmente desejam fazer isso. É fato que qualquer canceriano, homem ou mulher, nem sempre estão em seus melhores dias e para algumas pessoas parece o oposto disso. Mas a verdade é que podem simplificar os problemas, os pensamentos e atitudes e oferecer conselhos sábios e transformadores. Nem todos têm direito a conhecer esse lado, os cancerianos, mas se eles realmente gostarem de sentirem verdade em você, sim, usarão os seus dons para ajudarem e lhe serão excelentes companhias. O ajudarão a mudar a sua vida para melhor. Sim, meu ser de luz, para qualquer canceriano, você já reparou como a sua sorte parece melhorar quanto mais você planeja o futuro? Aqui está uma dica, tenha como objetivo aprender a diferença entre má sorte e má decisão. Existem algumas coisas, como a morte, que ninguém pode evitar. O meu ser de luz, pensamento positivo melhora tudo, consente-se em tomar boas decisões. Se você não sabe como tomá-las, encontre uma pessoa sábia e tenha ela do lado. Meu ser de luz, converso com essa pessoa e com certeza seu dia melhorará. Essa será a melhor decisão da sua vida, canceriano. Aquário, a intuição dos aquarianos é extremamente bem desenvolvida, o que muitas vezes não faz sentido para muitas pessoas que podem fazer com que sejam classificados como exagerados ou até mesmo lunáticos. Meu ser de luz, no entanto, o fato é que eles realmente recebem conselhos poderosos do seu interior, que os ajudam a lidar com a sua vida com sabedoria, criando os caminhos bem-sucedidos para si mesmo e ajudando os demais a também viverem melhor, com mais segurança. Aquariano, além disso, são pessoas simpáticas e agradáveis, com carisma único, o que atrai muita gente e faz com que suas relações fluam naturalmente e sempre agreguem algo positivo. Sua boa sorte está no fato de ter nascido com um espírito teimoso. Como o ditado diz, o que não mata te fortalece. Mesmo quando o mundo parece todo estar contra você, você ainda confia que há uma pessoa que não pode, não pode se dar sempre mal. Quer saber uma coisa? Você está certa. Essa pessoa está lá fora. Encontre a pessoa que pode viver ao seu lado. E você será muito feliz, Aquariano. Escorpião, sim, é um signo abençoado e iluminado. Você é do tipo que encontra notas de cem reais na calçada. Você e seus amigos podem andar por campos por horas, mas você sempre será único a encontrar o trevo de quatro folhas. A única maneira de bagunçar a sua sorte é negligenciar o que você precisa fazer para melhorar a sua vida. Não ache que sua boa sorte é garantida. A mão que dá também é a mão que pode tirar. Aprende a ser grata, pois a boa sorte não dura para sempre, meu ser de luz. Nem mesmo para você. Plutão é o planeta da transformação e da regeneração e também o regente do signo de escorpião. Escorpianos são conhecidos por seu comportamento calmo e muitas vezes frio. Por sua aparência misteriosa. As pessoas costumam dizer que os escorpianos são ferozes. Mas provavelmente porque eles entendam muito bem as regras do universo. Alguns escorpianos podem parecer mais velhos do que realmente são. Atenção. Qualquer escorpiano, seja homem ou mulher, são excelentes líderes. Sim, pois se dedicam muito ao que fazem. Odeiam desonestidade e podem ser muito ciumento e até desconfiados. Eles não precisam de muito para ter sorte e são muito abençoados. Meu ser de luz, certamente eles são ótimas pessoas para ter ao lado. São corajosos e, portanto, eles têm um monte de amigos ao seu redor. Mais um signo que não poderia ficar fora da lista. Virgem, você é triplamente abençoado. E como se em qualquer lugar que você vá, todo um grupo de anjos, segurança, vestido de terno e óculos escuro estará lá para te proteger em cada momento. Virginiano, as coisas sempre seguem o seu caminho no final, mesmo quando parece que não irão. Quando parece estar indo no caminho errado, você pode ter certeza que não é o fim. Mas sim uma mudança temporária inconveniente de script. A melhor coisa que você pode fazer, tanto para você quanto para o mundo, é compartilhar um pouco da sua boa sorte com os menos afortunados. Os virginianos estão sempre prestando atenção nos menores detalhes. E o seu profundo senso de humanidade faz com que seja um dos signos mais cuidadosos da astrologia. Sua abordagem metódica de vida garante que nada é deixado por acaso. Os virginianos são muitas vezes delicados e também muito cuidadosos. Virgem é um signo de terra, preferindo as coisas conservadoras e organizadas. Os que dependem deles podem ter certeza serão muito bem cuidados. As pessoas nascidas sobre o signo de virgem levam uma vida muito organizada. E mesmo que eles estejam em lugares bagunçados, seus objetivos e sonhos estão localizados em ponto estritamente definido em sua mente. Ou seja, é um signo abençoado e sabe onde quer chegar. E aí meu ser de luz, seu signo estava na lista? Sim ou não? Quero saber, deixe nos comentários para me dar o coraçãozinho no seu comentário, tá bom? Quero saber se você conhece alguém, se você relaciona com alguém, se algum parente seu tem o signo que eu falei no vídeo. Meu ser de luz, eu tenho uma mensagem importante para você. Deus mandou falar que essa semana, esta semana ainda, um milagre vai acontecer na sua vida. Aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar. Você crê? Você pode, você vai conseguir. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e endobrou. Gostou do vídeo? Dá o joinha para mim, deixa o like, curta, compartilha e se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça, que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Mai, com aquele beijo, e eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Mas ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Legenda Adriana Zanotto